Música Nessa videoaula eu vou falar para vocês sobre o momento angular de um sistema de partículas. Então o que eu vou fazer aqui é estender aquilo que a gente já viu para uma partícula individualmente para uma coleção de objetos. E nesse caso inicialmente nós não vamos estabelecer que existe um eixo fixo para essas partículas girarem e também nós não estamos falando de um corpo rígido, elas têm mobilidade entre si. Então eu posso enumerar essas partículas, na partícula 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Então se eu pego por exemplo a partícula I, a iésima partícula, e vamos supor que ela tenha momento linear apontando para essa direção que eu desenhei em vermelho, então nós podemos estabelecer também para esse caso que existe um certo raio Ri entre essa partícula e um ponto qualquer que pode ser por exemplo o eixo Z. Então com isso em mente nós podemos escrever o vetor Li, que é o vetor momento angular para a partícula I, que vai ser dado por Ri, produto vetorial com Pi. E nós podemos também definir um vetor L maiúsculo, que é o momento angular total, que vai ser dado pela soma dos momentos angulares individuais de cada partícula. Então vai ser o vetor L1 mais o vetor L2 mais o vetor L3 e assim sucessivamente. Então nós podemos também escrever isso de forma mais compacta, esse vetor L maiúsculo como sendo um somatório de I indo de 1 até N de Li. Então estou somando todos os momentos angulares de cada uma dessas partículas individualmente. Se eu calculo a derivada desse vetor L, L maiúsculo, então essa derivada é distributiva, então ela vai atuar em cada um desses vetores L e I de cada uma dessas partículas, ou seja, eu vou ter DL1DT mais DL2DT mais DL3DT e por aí vai. Mas como a gente viu, a derivada desses vetores momento angular I1, 2, 3 e por aí vai, e na verdade são os torques T1, T2, T3 e assim sucessivamente. Então a derivada do momento angular total, ele pode ser dado como sendo o somatório dos torques resultantes para cada uma dessas partículas. Então eu posso escrever dessa maneira aqui. Então para um sistema de partículas, o que nós obtemos é que o torque resultante, que atua nesse sistema de partículas, ele é dado pela derivada. do L em relação ao tempo, do L maiúsculo, que é o momento angular total do sistema de partículas. Então aqui é importante enfatizar também que esse torque resultante, ele diz respeito somente a forças externas. Todas as forças internas, elas satisfazem a terceira lei de Newton, então elas são pares, ação e reação. Então para cada uma dessas forças internas vai existir uma força igual, em módulo, na mesma direção, mas em sentido oposto, portanto esses torques irão se anular. Então esse termo que aparece aqui, esse torque resultante, ele diz respeito somente às forças externas que atuam sobre esse sistema de partículas. E aí Tchau! 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 Tchau!